Música Foi um lugar que eu me apaixonei por uma pessoa E eu acho super emblemático Ter me apaixonado por alguém Num lugar que fala de poesia Então a possibilidade de ir lá Ver um sarau de poesia Que acontecia toda quarta-feira Informações que não se conectavam Numa mesma frase Eu fui a primeira vez Faz algo em torno de sete ou oito anos atrás E é uma descoberta E é muito bom Essa sensação de que você está em São Paulo E é uma cidade que constantemente tem coisas para você descobrir Então eu me lembro de pegar Guido Caló E entrar na M-Boy E aí pegar, então você vai ficando ansioso Porque são vidas longas E você não sabe exatamente onde está o seu ponto final Daí você pega uma quebradinha, chega num boteco E aí você olhar lá Pessoas que Se reúnem para ler poesia Numa quarta-feira à noite Que o horário do sarau é marcado Porque elas têm que voltar de ônibus Para extremos Tão distantes quanto esse Da cidade E ninguém está nem aí E aí você vê aquele senhor que Com a cara marcada de um dia de trabalho Tirando um papelzinho amassado do bolso Para ler poesia Foi muito marcante Foi a volta de acreditar em São Paulo Para mim como uma cidade possível Só que você tem que fazer parte da resistência Você tem que ter resistência Para São Paulo ser possível Sabe? Ela não é fácil Mas ela é uma cidade que sim Tem vários respiros E o sarau da cooperifa Para mim tem muito esse lugar no meu imaginário Um lugar de respiro De resistência De esperança Terimaiana Associação Até a próxima Ministrou Ainda 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 Legenda Adriana Zanotto